E aí, pessoal, tudo certo? Gente, no último vídeo do Minuto e Farma, a gente falou sobre os cuidados especiais na utilização dos medicamentos, para que sejam feitos de uma maneira correta. Pois é, agora no mês de maio é comemorado como Maio Roxo, o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E para isso, nós resolvemos trazer para vocês um vídeo com várias dicas de como utilizar os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. Vamos fazer então essas nossas dicas. Antes da gente falar algumas dicas aí para vocês, é importante a gente saber que o processo inflamatório, ele é uma resposta do nosso próprio organismo a alguma lesão externa ou interna, né? E essa reação, ela é na tentativa de inativar ou até destruir esses invasores aí e preparar, claro, o nosso corpo para um reparo tessidual, né? Pessoal, primeira dica então, sempre buscar para um auxílio médico, para uma consulta, principalmente vocês que têm casos de hipertensão, né? Esses medicamentos, essa classe de medicamentos, ela tende a aumentar a nossa pressão arterial, tá? Segunda dica então, ingerir preferencialmente esses medicamentos depois de alguma refeição, né? Durante ou após alguma refeição, por quê? Eles agridem de maneira bem intensa o nosso trato gastrointestinal, então é importante que ele esteja protegido, tá? Terceira dica, usar no máximo durante cinco dias. A menos, é claro, que o médico, né? Ele receite para você aí um tempo prolongado, somente com a recomendação médica. E a quarta dica é, nunca se automedique, pessoal. Então, sempre procure pela orientação aí de um profissional da saúde, seja ele o médico, seja ele um farmacêutico, tá? Por quê? Porque eles vão ter as orientações corretas para o uso desse seu medicamento. Pessoal, já aproveitar para dizer para vocês conferirem lá as nossas dicas aí sobre saúde, bem-estar e acolhimento. Essas nossas campanhas que a gente está lançando ao longo do ano, tá? E, gente, se mesmo assim vocês permanecerem com alguma dúvida sobre o uso correto desses medicamentos, né? A gente está à disposição para vocês aqui, ó, no site farmacese.com.br. Lá vai ter um ícone de Fale com Farmacêutico e nós estamos à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Porque vocês sabem, né? Se precisar, é só chamar. E aí Obrigado.